Zé Felipe e Virgínia Fonseca são hoje o casal mais vigiado do Brasil, sendo assim, qualquer coisa, ou ainda qualquer suposição, vira motivo de polêmica. A última polêmica se deu porque o Zé Felipe fez uma tatuagem com o nome da sogra e não fez nenhuma para sua mãe. Será mesmo? Pois é, o próprio Zé Felipe veio a público em seus stories e contou a verdade. Galera, aqui, para quem fica mandando aí, nossa, tem tatuagem da sogra, mas não tem da sua mãe. Gente, a primeira tatuagem que eu fiz foi essa, que é a assinatura da minha mãe. E essa aqui, peraí. Essa aqui, que é a assinatura do meu pai. Aqui eu tenho da Virgínia, inicial dela aqui também. É, aqui eu tenho da Florzinha, Maria Flor, e aqui eu tenho da... Maria Alice, Tutuca, Hora da Magara. Portanto, aí está. Não basta os artistas realizarem algo que as pessoas não gostem. Apenas o fato das pessoas acharem que ele fez, ou não fez algo, já as deixa irritadas e atirando pedras no rapaz. E a Virgínia, hein? Será que ela está grávida? Saiba mais no vídeo que está na descrição. Música 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 Música